Oi, primeiro ano, tudo bem com vocês? As professoras prepararam um kit de arte muito especial. Um kit que vocês irão fazer um quadro do nosso livro que nós estamos trabalhando nesse semestre. A zebrinha preocupada. Vocês lembram a história? Vocês lembram que nós contamos essa história aqui na sala? Então vamos lá. Vocês receberam um quadro, uma tela, tinta guache, glitter, cola colorida, uma, duas imagens da girafa e da zebrinha, um pincel e vamos usar a imaginação. O que vocês podem fazer? Nós vamos pintar o quadro, o verde para pintar a graminha e o azul para fazer o céu. Essas duas imagens vocês vão recortar certinho. Pede ajuda para um adulto, para mamãe, para o papai ou para alguma pessoa adulta. Vocês vão recortar certinho essas imagens e colar no quadro. Quem quiser pode usar o livro que nós já enviamos para representar aqui. Combinado? Pro, eu não quero usar a girafa, eu só quero usar a zebrinha. Não tem problema. Tudo bem? Depois que vocês colarem essa imagem aqui no quadro, primeiro vocês vão pintar, depois vocês vão colar a imagem. Vocês podem passar cola, cola branca mesmo. Cola que a gente cola folha, cola folha, as atividades no caderno. Sabe por quê? Vai dar um acabamento melhor no trabalho de vocês. Depois que vocês fizerem tudo, passar a cola por cima. Só que tem um detalhe, nós não podemos usar canetinha aqui nessa tela. Porque na hora que passar a cola, quem for passar cola, a canetinha vai manchar. Eu tenho que usar uma caneta especial, que é uma caneta de retro, que é essa aqui. Essa da Pro é azul, mas tem umas que são pretas. A canetinha normal, ela vai manchar o trabalho de vocês na hora que passar cola. As professoras mandaram glitter, lantejoulas. Então, vocês vão usar a imaginação. A Pro Sabrina não vai fazer um modelo para vocês verem. Por quê? Porque eu quero que vocês usem a imaginação. Quero ver quadros lindos, diferentes. Turma, eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Eu quero ver quadros lindos, diferentes. Usem a imaginação e nós vamos amar receber foto do trabalho de vocês. Combinado? Beijos!